A implantação do SAMU na região ampliada sul vai atender o consórcio intermunicipal integrado por 153 municípios sul-mineiros que fazem parte das superintendências regionais de saúde de Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha, onde será o centro de triagem das ligações para emergência. Mas para que os atendimentos comecem é necessário a articulação dos municípios, hospitais e a rede de urgência e emergência. Para isso tem a articulação de todos os municípios na pessoa do prefeito, dos prefeitos da região que montaram um consórcio próprio para gerir a urgência e emergência, a rede de urgência e emergência que não envolve só o SAMU, envolve também o componente hospitalar que são dois pontos de atenção à saúde que a gente coloca na rede de urgência e emergência e os gestores municipais, a gente chama isso de uma comissão. Todos os gestores envolvidos para estar trabalhando para trazer o SAMU para o nosso município e para a região de saúde. 43 ambulâncias serão destinadas ao projeto, 34 para suporte básico e 9 para suporte avançado. Após o atendimento e triagem feitos pelo 192, o Serviço Móvel de Atendimento Médico vai prestar socorro imediato em caso de emergências e direcionar o paciente para o local exato de atendimento. Nós temos municípios que estão estratégicos, que a gente coloca dentro da rede, cada município estratégico desse vai ter uma ambulância, alguns uma ambulância de suporte avançado que funciona como uma UTI e outras com suporte básico, para o transporte de um paciente com quadro mais leve. Essa ambulância acionada vai até a localidade de origem do paciente, avaliar o quadro e removê-lo para um hospital de referência mais próximo. O SAMU contribui para a redução do número de óbitos, tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro. Outra vantagem é que deve aumentar a capacidade do município em responder rapidamente às emergências. Os maiores benefícios são agilidade e precisão. Em Pouso Alegre, duas ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado vão ficar 24 horas à disposição das emergências. O paciente vai ser atendido num tempo menor e vai ser levado para um hospital de referência qualificado para atender o tipo de ocorrência dele. Na época da divulgação da vinda do serviço, a previsão era que começasse em março deste ano. A previsão agora é para dezembro próximo. Como depende de várias pessoas, vários atores envolvidos, a nossa previsão com datas já é para dezembro. A gente tem uma colocação do secretário de Estado, tem uma colocação do Ministério e todos os municípios da região estão envolvidos para que o SAMU comece a rodar, a gente coloca assim, em dezembro.